Olá! E estamos no mundo! Às vezes a gente topa com pessoas legais, às vezes não. Às vezes apresentam pra gente assuntos que são interessantes, bacanas, empolgantes. Às vezes uma coisa que a gente não quer nem ouvir. Mas tem que lidar com isso. A hora que te apresentam, você tem que fazer alguma coisa. Você rejeita, você aceita ou faz cara de paisagem. A vida te apresentou uma situação pra você reagir. E eu sou Marisa de Abreu, sou psicóloga. O assunto de hoje vai ser isso. Tem como se blindar desses assuntos desagradáveis que de vez em quando aparecem do nada? A gente nem sabe por que que colocaram aquele assunto na mesa, mas ele está ali na sua frente pra você lidar com ele? Vamos lá. Me perguntaram sobre isso, né? Se como uma pessoa que frequenta rodas, às vezes de amigos, às vezes de família, às vezes... Não, situações diversas do dia a dia, como é que ela pode estar numa roda de pessoas e de repente começam a falar um assunto que pra ele é muito desagradável e ele não quer, não quer aquele assunto ali, não queria que aquilo fosse falado. E as pessoas estão ali e às vezes é uma fofoca, às vezes está falando mal de alguém e ele não quer. Mesmo porque, às vezes, pelo simples fato de você estar presente, as pessoas consideram que você está concordando. Pelo simples fato de você ouvir, é possível até, até acontece. A pessoa sai e fala, ah, então fulano concorda comigo, fulano não falou nada, ele só estava ali. Mas só pelo fato de estar ali, pode ser que a pessoa interprete que você estava apoiando. Porque estar presente não deixa de ser um apoio, né? E pode ser muito desconfortável, pode ser muito desagradável. Porque às vezes estão falando mal de outra pessoa, às vezes estão falando de assuntos que para os outros é muito legal, muito interessante, mas a pessoa está sentindo aquilo meio promiscuo. Ou está sentindo que estão falando de uma coisa que causa dor para as outras pessoas. Por exemplo, está falando de traição. Às vezes a pessoa está falando de uma forma tão leve, como se fosse uma coisa tão normal, como se fosse bonito trair, mas não é, né? Tem alguém sofrendo com essa situação, como é que não estão percebendo isso? Mas às vezes acontece, alguém está achando isso legal, alguém se diverte com essa situação e justamente aquele que se diverte está ali na tua frente falando do assunto e a pessoa fica ali perdida, como é que eu faço com isso? E parece que às vezes esse assunto empolga algumas pessoas que estão ali perto e você jamais imaginaria que aquele assunto interessaria para aquela pessoa. Você fala, poxa, te conheço, né? Conheço teu perfil, conheço tua índole, conheço teu jeito. Por que você está aqui tão empolgado com essa conversa, né? Às vezes perigosa, às vezes está falando de coisas desonestas, às vezes está falando de coisas ilícitas, às vezes está falando de coisas quase criminosas, né? Que conforme o assunto, a pessoa nem considera, mas pode ser crime. Por exemplo, se ela está num papo preconceituoso, né? Não é legal você incentivar. E você fala, poxa, como é que você está gostando disso? Aí você fica pensando, será que essa pessoa está aqui por educação? Ou será que eu não conheço essa pessoa? Eu acho que conheço, mas de repente essa pessoa está aqui me admirando, né? Gostando de uma coisa que sempre gostou, mas eu nunca percebi. Será que então eu não conheço essa pessoa? Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso aqui agora? E o interessante é que muitas vezes a gente não percebe o desconforto dessas outras pessoas. Não percebe por que ela está ali, por que ela está fazendo aquilo. Veja, quanta informação tem por conta de um assunto desagradável que foi colocado numa roda e te deixou ali de saia curta, né? Verdadeira saia curta, né? De que eu faço com essa situação. E aí, tem saída? O que fazer, né? Nessa situação? Para variar, não tem resposta pronta. Não vou dar aqui receita, né? De passo a passo do que você tem que fazer. Porque cada situação vai ter sua situação. Porque, por exemplo, se você está num grupo de família, é uma coisa, né? Existe em algumas situações uma certa obrigatoriedade, uma obrigatoriedade de sentimento, de consideração, né? Por algum membro da família de você estar ali presente. Mas, não necessariamente, essa consideração aí se estende para todo mundo. Mas, também é uma consideração, não é uma obrigação. Se é uma questão de trabalho, aí tem a sua sobrevivência em jogo, né? Se você vai se opor, se você vai colocar, se colocar de uma forma muito dura, pode ser mal interpretado. E, de repente, de considerarem que você não entra na equipe, você não veste camisa, sei lá, o que podem dizer, né? Que você não participa, você não se integra com as outras pessoas. Aí, fica meio complicado. Podem ser amigos, né? Amigos, você fala assim, não, amigo, tudo bem a gente correr o risco de perder o amigo. De falar, não, não topo isso aqui, não quero falar. Mas, algumas pessoas, né? Têm o amigo como uma coisa muito fundamental da vida. Que fala, não, emprego a gente tem o que dá, a família é o que a vida oferece, a gente não escolhe, amigo é o que a gente escolhe. Então, se é o que eu escolho, né, que tá aqui, vou abrir mão? Porque, de toda forma, pessoas perfeitas na tua frente, você não vai encontrar. Aquela que casa direitinho com tudo que você pensa, você não vai encontrar. Né? É muito comum você concordar, você gostar do jeito da pessoa, do estilo, do caráter. De repente, ela abre a boca pra falar um negócio, você fala, da onde saiu isso? Né? Mas, tem tanta coisa legal nessa pessoa, como é que isso aqui, ela pensa desse jeito ou age desse jeito? O que que eu faço agora? Porque, se você for jogar pessoas fora, por conta de uma questão, um problema que você encontrou nela, não vai sobrar um ser humano, porque não tem gente perfeita, né? Perfeito não tem. Cada uma tem lá um defeitinho, probleminha. A questão é você analisar aquela que tem o defeito que você suporta. O defeito que você consegue administrar, o defeito que, de alguma forma, você consegue conversar. De alguma forma, você consegue conviver com aquilo, né? Então, tem caminho? Tem. Algumas opções, né? O primeiro, que eu acho que é até o mais importante, vou começar do mais importante. Você tentar entender o que é que te incomoda. Se é o assunto em si, se é o assunto vindo daquela pessoa específica, ou se é naquele momento específico. Porque, conforme o que for, pode ser um gatilho diferente que está ativando alguma coisa que tem em você. Pode ser que aquele assunto seja muito desconfortável pra você. Porque tem alguma coisa na sua história de vida que dá uma ressoada ali com o que a pessoa está falando. Tem alguma coisa que ativa uma dor antiga. Tem alguma coisa que você fala, não, já vivi um negócio parecido com esse. Eu não quero nem estar na situação de estar mencionando outra pessoa que passou por isso, que é tão dolorido. Não quero participar. Pode ser, sim, que o assunto esteja ativando alguma dor interna sua. Então, de repente, pode ser uma oportunidade pra você se conhecer, pra entrar dentro de você mesmo. E falar, poxa, o que que tem aí dentro, né, dolorido, que eu não consigo olhar. Mas, de todo jeito, você não é obrigada, né. Se o assunto é desagradável, como eu falei, se a pessoa está falando de alguma coisa que é imoral, ilegal, e você falar, não, não quero participar. A pessoa está falando, sei lá, de um roubo, que achou muito legal, que tirou alguma coisa da empresa. Eu não concordo com isso. Não quero, né, estar junto e estar dando a parecer aí que eu acho bacana esse tipo de atitude. O que que você pode fazer? Você pode se dar o direito de não participar. E aí tem algumas opções de como você não participa disso, né. Você pode se opor de algumas formas. Você pode falar. Você pode se colocar e falar, gente, esse assunto não é comigo. Não gosto, não tem a ver comigo, não tem a ver com as coisas que eu concordo com o dentro da minha escala de valores. Então, ou eu vou ficar quieto aqui, ou vou dar uma volta ali. Na hora que esse assunto acabar, eu volto. Pode ser isso. Você pode simplesmente não falar nada, conforme o caso, porque tudo vai ter uma consequência. Você vai ver qual é a consequência que pode acontecer aí, que está dentro da sua capacidade de administração. Pode ser, você pode falar, simplesmente ficar quieto, não falar nada e deixar claro que você não está participando daquele assunto. Você pode não sair e só falar que não vai participar daquele assunto e se manter ali de corpo presente. E só deixando claro que aquele assunto não tem a ver com você. Você pode dizer que você simplesmente não aceita, que você não concorda, que você repudia. Ou você pode não falar nada, simplesmente não falar nada. Você pode falar, te dar uma sede repentina e você levanta para tomar um copo d'água. Aí é uma opção sua, dentro do que você percebe que vai caber na situação com aquelas pessoas, o que vale a pena. Porque você vai estar passando uma informação para aquelas pessoas de, olha, eu me oponho a isso que vocês estão falando. Você vai ter que avaliar o quanto de, que resultado que pode dar e se esse resultado é interessante para você. Tem gente que é louco para dar lições para as outras pessoas, só que tem muitas lições que não são absorvidas, né? Que a única coisa que a pessoa absorve de alguém que está ali querendo passar alguma informação é, você é contra mim. E pronto, ele não vai entender mais nada do que vem falando. Você é contra mim e é isso que vai ficar como principal. Às vezes você fala, não vale a pena, né? Ou você fala assim, não, quero, eu quero correr o risco e passar a informação para essa pessoa de que esse pensamento dela é errado, não é legal, porque de repente pode ter alguma pessoa sendo muito prejudicada nessa história que a pessoa está contando, ou nisso que ela está falando. E de repente é importante, mesmo que você perca a amizade com essa pessoa, é importante que seja preservada de alguma forma essa pessoa que está passando, né, por algum dano, algum prejuízo que está sendo causado por essa história que estão contando, que essa pessoa seja preservada, que essa pessoa tenha alguma defesa, né? Nem que seja de você, de repente você nem conhece essa pessoa, mas é interessante que você fala, opa, isso que está acontecendo não é legal, né? Por exemplo, uma vez eu estava numa mesa do lado e eu vi numa conversa de umas pessoas contando com muita alegria, uns homens contando com muita alegria, da filha de um amigo deles, né, estendendo roupa no varal e os amigos do pai dessa menina achando muito engraçado de observar a moça, uma adolescente e eles falando que não, que já não tem mais corpo de adolescente, já é uma mulher, então merece, então não sei o que. É um desrespeito total, né? E uma das pessoas lá presente, muito desconfortável até que ela falou, Não, isso não é legal, vocês estão desrespeitando e corre o risco de vocês continuarem nesse comportamento e alguém, de fato, né, acabar fazendo alguma coisa e é um desrespeito ao pai da garota, à casa que vocês estão frequentando. Enfim, era importante falar e essa pessoa se colocou. Não sei como a amizade ficou depois disso, né? Mas, percebe que eu acho que o que tem de resumo nisso tudo, de mais importante, é que a vida te oferece situações de saia justas que você não escolhe, você nem sabia que a vida ia te apresentar, mas te obriga a um posicionamento, né? Te obriga a fazer alguma coisa, a ser neutro, que mesmo se você falar, não, serei neutro, já é uma posição. Posição de neutro, posição de calado, posição, né, ou você é contra, você é a favor, ou você é neutro, alguma. E vai ter uma consequência. Pode ser que te aplaudam, pode ser que não, pode ser que você perca amigos, pode ser que você crie um desconforto muito grande naquele grupo, pode ser que não, pode ser que te admirem, pode ser... Quem é que vai dizer o que vai acontecer? O futuro ninguém vai dizer, mas quem vai dizer o que vale a pena fazer? Você, né? Você que... E se você percebe de que não, eu não tenho estrutura para analisar isso, eu não tenho estrutura para me entender em situações como essa, não tenho estrutura para tomar uma posição, uma decisão, fico perdido, quem sabe que então não é o momento de você entrar numa busca de autoconhecimento, de saber quem é você, por que essas coisas te incomodam tanto, e por que essa dificuldade de tomar uma decisão de qual posição você vai tomar. Pode ser que tenha muito a ver com o seu conteúdo interno, com as suas vivências, com seus traumas, com as suas travas, com as suas angústias, né, que estão mal resolvidas. Pensa nisso, aí é o psicólogo profissional que eu apresento para trabalhar essas questões com você. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me ouvir. Vamos lá.